Olá minha amiga, hoje eu vou fazer um tapete que vai ficar lindo de biquinho, eu tenho aqui, olha, a minha medida, tá? 12x12, eu tenho aqui a minha base, que é por aqui que eu corto, tá minha amiga? Vou fazer aqui um tapete que vai ficar lindo, mas eu quero pedir pra você que assiste meus vídeos, que gosta, tá? Dos conteúdos, minha amiga, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, ative o sininho, tá bom meus amores? Então, vem comigo, aqui eu tenho aqui a minha medida cortada 12x12, então eu faço isso aqui, ó, dobro, dobro novamente, jogando pro meu lado, e aí eu pego e faço isso aqui, ó, dobro aqui e dobro aqui, faço isso aqui, viro assim ao contrário e coloco assim, em cima do meu tecido, ó. Mosturei, vou fazer mais um aqui pra mostrar pra vocês, amiga, ó, ó, dobrei, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que fica depois de costurado. Olha, amiga, olha como fica, lindo, né? Agora, ó, dobrei, novamente, tá? E vou costurar aqui. Então, amiga, ó, vou fazer aqui, olha, mais dois aqui pra vocês verem, ó, jogo pro meu lado, dobro, dobro novamente, tá? Ó, ó, logo aqui, vem com a costurada. Mais um, pego, dobro, jogo pro meu lado, dobro e dobro novamente, tá? Ó, amiga, é só isso, aí agora, quando a gente vira, olha o que acontece, olha como fica lindo, os biquinhos, olha, amiga, tá vendo? Então, agora a gente vamos começar a fazer aqui o tapete. Então, tem a minha base aqui, redonda. E é assim, amiga, ó, colocando aqui, na beiradinha aqui, tá? Vou botando ele aqui na beiradinha, assim, ó. Esse tecido aqui é um crepe, tá? Vou fazendo com crepe. A medida dessa minha faixa aqui é 3 centímetros. Miga, fica aí no final, até o finalzinho, tá? Sai não pra você ver como vai ficar esse tapete, vai ficar lindo. E ajeitando. Esse tapete, amiga, vai ficar muito lindo, vai ser um girassol. Olha como é rapidinho de fazer, amiga. Agora, eu vou vir com a segunda carreira. Eu vou vir com a segunda carreira. Eu vou vir com a segunda carreira. Olha, minha amiga, o tapete está quase pronto. Agora, a gente vamos pro miolo, tá? Então, aqui pro miolo, eu tenho esse aqui, esse marrom aqui, tá? É uma malha, meio aqui, sanfonada. Ela não desfia, tá bom? Então, eu vou trabalhar com esse aqui agora. Vou botar aqui em cima. Só que agora, eu vou começar a fazer espreguinha. Olha, eu boto em cima, tá vendo? Ó, pra não aparecer o meu forro, que é a minha base. Fiu. 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 Amiga, agora eu vou fazer o acabamento final usando o preto, tá? Amiga, agora eu vou fazer o acabamento final usando o preto. Amiga, agora eu vou fazer o acabamento final usando o preto. O boluzinho aqui do meio eu vou deixar, tá? Só tô abaixando ele um pouquinho, mas olha como ficou lindo. Olha, ficou lindo, lindo, lindo o girassol. Olha que coisa linda, amiga. Olha isso, amiga. Ficou lindo, né? Olha, o amarelinho de biquíni, tá? O meio marrom e o miolinho preto. Tá, amiga? Olha como ficou lindo. Ó, se você gostou, tá bom? Se inscreve aí no canal, deixe seu like, tá bom, meus amores? Quero deixar um beijo no coração pras amigas que vai lá nos comentários. Deixa lá nos comentários, tá? O que você achou desse tapete. E eu quero deixar um beijo no coração pras amigas que tá sempre indo lá nos comentários, deixando os comentários. Pra você também que já é inscrito no canal, ó, um beijo aí no coração de cada uma de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.